O barulho alto da molesta, socorro, o som desse jogo é muito alto cara, só pessoal, esse meu clube aqui é muito massa, estamos em lendária 1, é muito massa esse clube aqui, onde eu vou fazer essas missões aqui pessoal, calma, calma pessoal, tem coisa grátis na loja, espero que seja na oferta, tem coisa grátis por favor, não tem ontem, essa foi semana de graça praticamente aqui na loja, isso é bem triste, eu consigo comprar essa skin do rico cara, será que eu vou comprar a skin do rico prateado, eu tenho uns 5,50 mil, eu nunca pensei que na minha vida ia ter um visual prateado cara cadê o rico, 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 aqui, bom, porque eu não tenho skin pro rico, vamos jogar alguma partidinha aqui pessoal, eu não tenho com medo de gravar hoje, eu não tive tempo, eu sou bem ocupado, sei lá, eu sou ocupado em vezes, então eu vou gravar só uma partida aqui de brau, aqui, isso, é isso, mas legal, o rico prateado pessoal, ele é prateado, haha, uau, coisas, top 10 coisas que ninguém sabia, nem a NASA, nem você, acho que quase todo mundo conseguiu comprar um visual tem um wood tap冷 Christians saiu louise eu não gosto daumanidade ai se tem um monte de moto passando aqui ai se for ai vai num tipo uma ... não 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 com muita vida cara é Eu odeio o cara Quando alguém manda deslike É muito chato Isso pouco, muito obrigado Por você ter o poder de tela Ah não Não, não É IV não Ah pronto Perdemos Como é bom perder Eu não sei muito bem como usar o rico Tipo, muito assim Melhor Ah não, não sei Eu quero matar ele IV Ah, não, não, não Não, não, não Isso Ok, ok, ok Se o Atom, se o Surry Eu quero matar ele Morro, morro Você precisa morrer Amigo, você precisa morrer Amigo Mãe, você tá do lado de sua amiga O que seria isso Amigo, você precisa morrer, amigo Ai, eu acertei Eu posso ir errar, mas não Ok Grito, você foi muito... Ah não, sai aqui Sai Ah Como eu morri Ah Ivi, morri Ivi Vai, será que a gente consegue recuperar Vai, grife, vai, grife Vai, vai, vai Será que vocês têm Não desistiu Do que você consegue Ah, os caras desistiram, cara Tá bom, então É isso Menos seis Eu não aceito derrota Eu não aceito Preciso ganhar Estou passando aqui na minha rua Eu preciso terminar o vídeo Com eu ganhando Ah, outro sede Tá brincadeira aqui Ah, não Ah, eu odeio Ele levou Ah Peraí, peraí 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 Uau, eu consegui Apertar os três uma vez Ah, eu matei a pau Uau Ah, sério isso, cara Quase Vai, Spike Ah O cara me deu a bola Eu não queria atirar Ah, não Você não vai fazer o gol Ah, não Tá, tá Ah, não Não vai fazer o gol Isso, isso, Spike Ah, não 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 Eu estou com raiva agora Rico com raiva Ultimate Power Eu estou com raiva agora 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 Eu estou com raiva agora